Eu sou velho, você é pequeno Eu não faço nada e você trabalha demais Eu fico em casa o dia inteiro e você não aguenta mais Eu digo, venda, você não para e eu fico correndo atrás Eu sou velho, você é pequena, falamos de coisas musicais Eu sou velho, você é pequena e a gente é jovem demais Você quer fazer alguma coisa, mas você já fez coisa demais Eu não quero fazer nada mais, eu já não faço nada demais Eu sou velho, você é pequena e a gente é jovem demais Eu fico acelerando, já cansa o que você faz E você sempre fica freando pra tentar chegar na minha paz Não importa, é divertido Vez às vezes é triste demais Eu sou de um jeito e você é tedioso Seguimos um barco na saia Eu sou velho, você é pequena, falamos de coisas iguais Eu sou velho, você é pequena e a gente é jovem demais Eu sou velho, você é pequena e a gente é jovem demais Eu sou velho, você é pequena e a gente é jovem demais Eu sou velho, você é pequena e a gente é jovem demais Eu sou velho, você é pequena e a gente é jovem demais Eu sou velho, você é pequena e a gente é jovem demais Eu sou velho, você é pequena e a gente é jovem demais Eu sou velho, você é pequena e a gente é jovem demais Eu sou velho, você é pequena e a gente é jovem demais